Grilo Cirilo Grilo Cirilo, bicho sem grilo Canto de dia, trago alegria Estou numa boa, cantando à toa Canto a lua, pra você namorar Grilo Cirilo, grilo tranquilo Grilo Cirilo, bicho sem grilo Sou um bicho esquisito Só porque eu como mosquito Sou um bicho saltador Moro na pétala de uma flor Mas não brigue comigo Que eu faço cricri Eu sou seu amigo E estarei sempre por aqui Ooh, la 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 Ooh, la 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 Ooh, la 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 Ooh, la 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 Sou um bicho esquisito Só porque eu como mosquito Sou um bicho saltador Moro na pétala de uma flor Mas não brigue comigo Que eu faço cricri Eu sou seu amigo E estarei sempre por aqui Grilo Cirilo, grilo Cirilo Grilo Cirilo Grilo Cirilo, grilo tranquilo Grilo Cirilo, bicho sem grilo Uh, we水面 com A Trail Ooh, la la ra la Ooh, la 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 Ooh, la 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 Ooh, la 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 Ooh, la 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 Tchau, tchau